É um momento de muita felicidade de poder estar honrando as cores do Gil Vicente. Fico muito feliz mesmo de estar aqui, de estar nesse curto período já tá na primeira liga e tô muito feliz. Ficou muito boa, eles tiveram recepção mesmo muito carinhosa, muito gigante comigo. Já 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 conversei comigo, parece ser um ótimo treinador, um trabalho excelente também vem fazendo. Também tenho acompanhado o Gil nesses jogos e agora é também trabalhar e ajudar ele enquanto grupo. É uma boa liga, é uma liga que também queria chegar muito, trabalhei muito também para isso e hoje estar aqui é um orgulho imenso. E tenho acompanhado o Gil, vejo que tem feito bons jogos, tem uma crescente muito boa e agora eu tô aqui também para poder ajudar e manter essa crescente. É, muita, muita garra, muita, muita vontade, não deixe cair um minuto bem de campo, vou dar mesmo uma vida ali dentro e ajudar todo mundo e dar muitas felicidades para eles.